E vamos falar do surrealismo nosso de cada dia. Olha, meu Deus do céu, o que era aquele Ministério da Saúde? O que era aquilo? Vai. Novas trocas de mensagens apontam uma negociação informal e paralela entre integrantes do Ministério da Saúde e a da VAT Medical Supply antes mesmo da empresa enviar aquela proposta oficial para a venda de vacinas ao governo. Segundo o jornal Folha de São Paulo, as conversas envolvem o ex-diretor de logística da pasta, Roberto Dias, exonerado do cargo no último dia 29, e o representante da companhia americana no Brasil, o Cristiano Carvalho. O primeiro contato teria sido feito no dia 3 de fevereiro. Depois disso, os dois trocaram mensagens e fizeram ligações por meio do WhatsApp. A proposta oficial ao Ministério da Saúde só foi feita no dia 26 de fevereiro, um dia depois do encontro, em que, segundo o policial militar Luiz Paulo Dominguete, o ex-diretor de logística teria pedido um dólar de propina por dose na negociação de 400 milhões de doses da vacina da AstraZeneca. Essa é apenas uma frente, mas vai vendo. Pera, que vai ficar bem pior. Vai, vai lá. Amanhã, o quê? CPI da Covid houve amanhã o ex-diretor de logística do Ministério, exatamente o Roberto Ferreira Dias, e ele só confirmou a presença hoje de manhã. Também deve ser votado amanhã, Reinaldo, o requerimento para a convocação do reverendo Hamilton Gomes de Paula, que teria sido autorizado pelo Ministério da Saúde a negociar a compra de vacinas. E ele é líder da tal Secretaria Nacional de Assuntos Humanitários, uma organização evangélica que chegou ao governo federal exatamente com a ajuda do Dominguete. Junto com o Dominguete, né, porque esse reverendo, ele é muito influente. Ele já tem, ele tem foto, por exemplo, com o Flávio Bolsonaro, com a Carla Zambelli, enfim, todos os intelectuais do bolsonarismo, né, ele é amigão. Olha aqui, presta atenção nisso aqui, o sistema do Ministério da Saúde registrou a negociação para a suposta compra de vacinas da AstraZeneca por intermédio da Davat. Este reverendo Hamilton, que é dessa Secretaria Nacional de Assuntos Humanitários, ele foi recomendado, tem uma recomendação dele, feita pelo Maurício Cruz, que é o diretor de imunização do Ministério, para a Davat, dizendo que ele negocia sim em nome do governo. está lá. E tem uma comunicação do reverendo com a Davat, presta atenção nisso aqui, falando que o governo está disposto a pagar, em última instância isso, 17 dólares e 50 centavos por dose, por dose, por dose da AstraZeneca, caso a Davat tivesse. Mas agora a gente sabe que a Davat não tinha. De qualquer modo, o reverendo está dizendo, em nome do governo, que eles têm autorização para pagar 17 dólares e 50 centavos por dose da vacina. Sabe quanto o governo pagou das vacinas efetivamente compradas da AstraZeneca? 5 dólares e 25 centavos. Portanto, o governo estaria disposto a pagar, via Davat, 12 dólares e 25 centavos a mais por dose. Como o interesse era 400 milhões de doses, nós estamos falando de um extra preço de 5 bilhões de dólares. 5 bilhões de dólares. Até ontem, 25 bilhões de reais. Hoje mais que o dólar subiu. E na negociação, aparece a empresa que receberia comissão por essa compra. Adivinha quem aparece como representante legal dessa empresa? O reverendo Hamilton. Uma empresa sediada no exterior. Com a devida vênia, Isto cheira a uma organização criminosa que se mobilizou para assaltar o Ministério da Saúde. Entendem? Ah, mas eles nem têm vacina, não. É, eu sei lá o que fariam. Essa gente toda transitando na cúpula do Ministério da Saúde com carta de recomendação e a Pfizer sem conseguir falar com o Ministério da Saúde para vender vacinas de verdade. Sem sobrepreço. Sem sobrepreço. O que essa gente merece? Cana, né? Depois do devido processo legal, claro. Com direito e defesa. Tudo certinho. E numa prisão que respeite os direitos humanos. A diferença daquelas que vocês defendem para os outros. Eu defendo que vocês vão para a cadeia. Uma cadeia limpa. Mas não só para vocês, para todo mundo. Uma cadeia com direito de banho de sol, não só para vocês, para todo mundo. Uma cadeia sem espancamento, não só para vocês, para todo mundo. Mas cadeia. Eu não defendo para vocês a cadeia que vocês defendem para preto e para pobre, tá? Eu defendo para vocês a cadeia que eu defendo para todo mundo. Regime humanizado. Entendeu? O Bolsonaro, por exemplo, jamais diria. Tá vendo? O Reinaldo Zé Vira defende direitos humanos para presos. Vou defender assim, por exemplo. Pode ficar tranquilo. E toda essa cúpula que tem. Depois do devido processo legal. Tá? Por ação e por omissão. Porque enquanto vocês faziam essas sem vergonha, esses com gente que nem vacina tinha. Vocês não compravam a Pfizer.